Olá, boa tarde, começando mais um programa Arte Brasil. Gente, que delícia receber esse carinho todo que a gente tem recebido pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Eu fico muito feliz. Obrigada por curtir o programa Arte Brasil. E a gente hoje tem a companhia de Carmin Freire, trazendo com a técnica do crochê endurecido, a possibilidade de você fazer em crochê peças decorativas, que a gente só encontra em metal, madeira, bambu, nada. Em crochê você aprende a fazer aí essas duas peças decorativas. E por falar em peça decorativa, nós temos hoje na companhia de Thaís Rocha, uma ideia que eu tinha dito para Thaís. Falei, Thaís, essa caixa é muito linda. E é linda mesmo. E você até ia trazer outro trabalho e falou, não, vou levar a caixa que a Rita gostou. E eu adorei a ideia. Você achou a opção bonita, diferente, né? Achei muito bonita. Só que todo mundo acha que é difícil, é difícil. Do jeito que ela me explicou, olha gente, eu faço de olho fechado. Muito fácil. Um olho aberto e o olho fechado. E o legal que eu prometi para quem assistisse o programa, que ela vai ensinar, olha, esse aveludado que está aqui. Ela disse assim, Rita, é muito fácil. Então já que é tão fácil assim, bora aprender. Quais são as dicas para essa caixa provençal? Então nós vamos começar com o craquelado rústico, que é esse da lateral da peça, que é um craquelado diferente desse que a maioria está acostumado. O pessoal conhece aquele kit que tem que usar. Nós temos também, a True Colors tem, que usa um produto, depois outro e ele faz um efeito brilhante. Esse não. Esse é muito legal, porque a gente usa esse produto, que é o craquelador de PVA. E esse produto, com todas as tintas PVA da True Colors, eu consigo craquelar. Quer dizer, eu posso usar qualquer coisa? Da cor que eu quiser. Ah, que legal! A tinta que eu tenho em casa, não tenho necessidade de comprar um produto específico para ter aquele efeito. Sou eu que defino que cor eu vou usar. Uma dica legal é cores contrastantes, para que realmente apareça. A cor que eu usei embaixo é um tom de castanho, que é esse marrom aqui, tá? É um marrom castanho. E em cima é um PVA branco envelhecido, que na verdade poderia ser um off-white, ou poderia ser um mineral, um geada, que são cores também clarinhas, mas a gente envelhece ele no gel envelhecedor, para quem também não tem o off-white, eu ensino a envelhecer. Gente, espero que você tenha pego aí todas essas dicas, porque agora é hora de aprender. Botar a mão na massa. Ou botar a mão na tinta. Na tinta. O craquelador é muito fácil, tá? Ele é um produto à base de água, que é muito importante, então ele não agride a natureza, ele não causa alergia, então ele é um produto que tem essa vantagem. Pincelzinho macio, tá? O produto ele é quase um gelzinho, ó. E eu vou aplicar uma quantidade que cubra toda a plaquinha, ó. Cobrindo toda a plaquinha, mas sem excesso, tá? E aqui eu tenho mais ou menos como controlar aquela quebra. Onde eu aplico muito produto, vai quebrar mais larguinho. Onde eu aplico pouco, vai quebrar bem estreito, tá? Então eu aplico aqui, cubro toda a superfície. Esse produto, ele demora uns 20 minutos a 30 para secar naturalmente, tá? Certo. Mas pode se acelerar com o secador. Eu prefiro sempre, sempre que for possível, deixar a temperatura ambiente, ele vai secando. Mas num momento de pressa, nós podemos usar o secador, tá? Onde fica mais, craquela mais. Isso, maior, né? Maior, é verdade. E onde fica menos, ele craquela mais fininho. Ok. Então, apliquei. Preciso aguardar a secagem. Já tem um aqui sequinho pra nós. Então, a aparência dele fica como se eu tivesse invernizado a peça. Fica com brilho. Com brilho. Eu venho aqui, eu vou usar um PVA branco, tá? Gente, PVA. PVA. Olha aí. Queria bater? Não queria bater, mas não tem jeito, né? Vou aplicar com o pincel macio também. Ah, também pincel macio. Pincel macio. Ó. Estico bem a tinta. E aplicação simples aqui. Não precisa ser no mesmo sentido da aplicação do produto. Mas aqui tem uma dica. Se eu quero que ele quebre assim, na horizontal, eu vou aplicar na horizontal. Se eu quero que ele quebre na vertical, a orientação como eu aplico a tinta aqui, ela vai interferir na quebra. E olha que ele já tá quebrando. Nossa, é verdade. Já tá. Ó, não sei se a câmera consegue pegar, mas já tá quebrando. Ó, então a medida como eu puxo o pincel é a forma como ele vai quebrar. Tá? Ó, já começou a quebrar. Não sei se a gente consegue mostrar assim. Olha lá, ó, já tá. Já veio. Já quebrando. Ela acabou de passar, gente. É mágica. Ela acabou de passar. Lembrando que ela aplicou sobre a peça já seca do produto anterior, que é essa base antes. Isso, o craquelador. O craquelador. Então, esse aqui a gente deixa, né? Vai continuar secando. E eu já tenho um sequinho pra gente envelhecer aqui. Na peça original, como aquele papel de decupagem tem azul na tampa, eu escolhi uma cera azul, que é a pátina cera, tá? Que é uma linha também nova da True Colors, que é a pátina cera azul Egeo. Então, eu vou trabalhar com ela com um paninho mesmo de malha, tá? Então, eu vou pegar aqui. Paninho simples de malha, de algodãozinho. Pega um pouquinho. Vocês veem que a quantidade é mínima, né? Não precisa muita coisa. E eu escolho alguns pontos pra eu ir patinando esse produto, ó. Deixa eu só tirar daqui da frente. Põe aqui do lado, todo mundo vai ver aqui o produto que é a pátina cera. Eu vou patinando esse produto, essa plaquinha com o produto. Com aquele pouquinho que eu peguei, eu faço a plaquinha toda, ó. Nossa, que... Isso é economia? É economia. Ela tem um rendimento muito bom na cobertura de superfície. Eu posso aplicar em resina, posso aplicar no papel, cerâmica, gesso, MDF, madeira, tudo. Então, eu envelheço na proporção que eu quero, colorir pouco, tá? Deixei coloridinho. E agora eu posso fazer o envelhecimento. Mas o envelhecimento você vai fazer daqui a pouquinho. Tá bom. Porque nós estamos aqui usando os produtos da True Colors. E a True Colors, em parceria com a vitrine do artesanato, montou juntinho aí pra você, com as tintas da True Colors, um kit muito legal. E que kit é esse? É o kit do Juari Souza, que tem as tintas especiais. Essas tintas aqui são o Juari Souza. Ele criou todas essas cores aqui, como criou os desenhos próprios desse kit, os stencils com barrados pra você pintar ao invés de fazer o crochê. Ou seja, esse kit tá demais. E ele vem, então, com o DVD, vem aí esses stencils, vem com os panos já desenhados, vem com os pincéis. Gente, esse kit tá super completo. E nesse DVD, você vai aprender, com o próprio Juari, várias dicas e técnicas incríveis. Então, quer aprender a fazer transparência? O DVD tem. Quer fazer pintura em panos já arriscados? Como que você contorna? Como que você... Tá tudo aqui, gente. Esse kit é completíssimo. Tá com preço muito legal. Você pode pagar parcelado. Então, é hora de aproveitar esse kit completíssimo e aprender com o Juari Souza a fazer aí essas pinturas magníficas. Então, comece a ligar 0800 200 6555 ou acesse a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. E os seus trabalhos vão ficar iguaizinhos esses daí. Esses não fazem parte do kit. Estão aí só pra ilustrar pra você como vai ficar aí cada um dos seus trabalhos. Então, quer deixar seu trabalho bonito desse jeito? Ligue agora 0800 200 6555 ou vitrine do artesanato.com.br. E receba aí esse kit completíssimo. Bom demais, né, gente? E nesse envelhecimento que ela fez nessa peça que nós mostramos aqui, que é a nossa peça principal aqui, né, ela trouxe as ideias, craquelamos, mas pra ficar com esse ar envelhecido, né, é rústico. Isso que foi da minha avó, de tão velhinho que é, né, esse envelhecimento é... É um estilo, é um conceito, né, do envelhecimento, que tá muito em alta. Então, você pode ver que tudo tem envelhecimento já, envelhecedor, madeira, MDF, né? Isso é verdade. E nós temos uma linha de produtos especiais pra isso, que é totalmente à base de água também. É um produto bem bacana de se trabalhar, que é a linha de gés envelhecedores da Trucolors. Nessa peça especificamente eu usei o tabaco. O tabaco, assim, é um queridinho, nosso campeão de vendas, todo mundo ama o tabaco. Mas também nós temos uma linha agora colorida, que veio somar, né, nos nossos envelhecimentos e processos criativos. Então, nós estamos com o lançamento aí. Oba, e por falar nesses lançamentos, olha aqui, coloquei aqui do meu ladinho pra não esquecer, são as três novas cores do gel envelhecedor. Tem aí, são cores mais escuras do que as já na paleta de cores da Trucolors. E a Trucolors, gente, é uma empresa de tintas e texturas que está no mercado aí há mais de 20 anos e é a que mais cresce no Brasil. E o principal produto da marca são as tintas PVA, disponíveis em 160 opções de cores. Gente, é muita cor pra você soltar aí a sua criatividade. São produtos de alta qualidade, com excelente rendimento, cores intensas, vibrantes, luminosas, com ótima pigmentação e rápida cobertura. E o melhor, olha só, a formulação é suave, à base de água, sem cheiro, diminuindo o risco de alergias e riscos também ao meio ambiente. E as tintas podem ser usadas nos mais variados tipos de pinturas, como de pintura em tecido, madeira, decupagem, técnicas artísticas, como a pintura country, por exemplo, e até mesmo a reciclagem. Então você tem que experimentar, porque se você experimentar, você vai se surpreender com o True Colors. Você tem a liberdade pra criar. E pra saber mais, conhecer os produtos, basta você ligar para 0 operadora 11 44962404. Ou você pode acessar o site e conhecer os produtos True Colors. Muito fácil, truecolors.com.br. Você pode acompanhar os artesanatos, os trabalhos da True Colors, também pelas redes sociais. Tem trabalhos da Thaís lá nas redes sociais, é muito fácil. Tem no Facebook, tem no Instagram, é só você procurar True Colors Tintas. Achou True Colors Tintas, você vai achar todos esses trabalhos maravilhosos. Então tá aí pra você essa ideia de usar os produtos True Colors. E é interessante, porque eu espirro com qualquer coisa, né? Como tudo é a base de água, gente, tô aqui. Não incomoda, né? Não incomoda nada. Não tô nem sentindo cheio de nada. E nas redes sociais, eu sempre coloco dicas rápidas, como assim, um envelhecimento, uma textura, um craquelado, uma resina envelhecida. Então o pessoal acessa lá, que sempre tem uns passo a passo rapidinhos que eu faço enquanto eu tô produzindo as peças. É bem bacana, o pessoal aprende bastante. Então, já demos a cor nessa peça craquelada, agora é o envelhecimento? Agora é o envelhecimento. Você tá usando o tabaco? Tô usando o tabaco. Então é bem importante ressaltar que já o envelhecedor, ele não é uma tinta. Então ele não dá cobertura. Ele é um produto transparente, ó. Então eu puxo um pouquinho dele aqui, sem muito excesso. Se eu perceber que eu peguei muito excesso, eu posso retirar um pouquinho num papel, por exemplo, que absorve bem, pra eu não ter excesso na minha peça. Porque muita gente fala assim, mas eu vou fazer e fica um borrão. É muito produto. Entendi. Eu tenho que ter menos produto. Gente, vamos economizar com um pouquinho que o efeito fica melhor ainda. Ó, pincelzinho de cerdas duras, cabinho amarelo, em pé. Tá? Devagarinho, ó. Aqui, venho puxando e venho fazendo uma pátina envelhecida. Vou preservar esse meio mais claro, porque esse meio é onde eu vou colar o meu aplique, que é o que tá feito na lateral da peça. Então, pra esse aplique não sumir, pra dar um destaque, eu vou deixar esse aplique no centro mais iluminado. Ó, só essa varredinha. Aquele pouquinho de produto que eu peguei, deu pra fazer toda essa etapa. E uma coisa bem bacana aqui é as laterais, ó. A gente tem que acompanhar o trabalho, tá? Então, ali na peça tem as laterais envelhecidas, ó. Não precisa ser uma pintura completamente fechada e perfeita, porque é uma peça envelhecida. Então, isso facilita muito pra nós também no acabamento. Não precisa ser uma coisa 100% perfeita. É pra ter essa desigualdade mesmo aqui, tá? Fica muito lindo. Se acontecer de envelhecer demais, achar que tá muito intenso, achar, puxa, coloquei, não era, eu queria mais suave, lixinha e, ó, eu abro aqui alguns pontos que vai iluminando a peça e eu vou tendo um outro padrão de envelhecimento, ó, e de desgaste. E essa lixinha é importante porque eu já dou o acabamento aqui. Então, essa peça já fica com o acabamento necessário. Ó, se você passar a mão, ela tá totalmente macia. Claro que eu vou passar a mão. Lisinha, lisinha. Lisinha. Ali na lateral eu colei um aplique, que é um passarinho. Aqui eu tenho um arabesco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu vou virar aqui pra não sujar. Eu tenho um arabesco. E eu usei, pra fazer aquele efeito metalizado bonito ali, nossa linha de PVA metal, tá? Essa cor é o PVA metal Marsala. Então, ele é um violeta, um lilás mais forte e ele tem um brilho dourado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Aqui é mais fácil de ver, ó. Ah, verdade. Tá? O brilhinho dourado. Dá pra ver o brilhinho dourado. Pra pintar esse aplique, o que eu fiz aqui foi pegar um pincelzinho de cerdas duras, um pouquinho de tinta, eu nem vou tirar daqui da tampa, e só batendo, ó. Com uma de mão, batendo dessa forma, eu já tenho cobertura, tá? Já era a corzinha do MDF? Já era a corzinha do MDF, ele já tá tingido. Então, aqui é só aguardar a secagem, ó. Eu já tenho ele lilásinho aqui, tá? Então, esse aqui depois é só fazer a colagem na lateral da caixa. E agora, vamos fazer a flocagem, que é o segredinho. Porque eu não ia deixar ela me enrolar, não, viu, gente? É essa flocagem que dá esse toque aveludado aqui na parte interna da tua peça. Olha como fica muito mais chique. Você passa a mão aqui, ó. Você sente. É um veludo. Então, eu vou dar primeiro a dica aqui, tá? Sempre quando eu vou fazer a flocagem, o que é importante? Eu ter uma cor de fundo, nesse caso é o lilás, ó. É o lilás, eu tenho uma cor de fundo, numa cor muito próxima ou igual o meu floco. Ó, floco lilás, que dá pra ver melhor sem o rótulo, com a mesma cor de fundo. Por quê? Pra ter um melhor acabamento. Porque o floco, ele tem uma certa transparência. Como que eu vou colar esse floquinho aqui? Tem uma cola específica, que chama adesivo permanente, que é essa cola. Ela é uma colagem a seco, tá? Então, não é uma cola úmida. Eu vou usar essa cola pra fazer um ponto de mordência, que a gente chama. Que é aquele ponto que a cola tá seca, mas ela tá colante ainda. Tá adesivo, né? Ela forma um adesivo. Então, venho, aplico aqui esse adesivo. Bem fininho. Aí não tem a posição certa de passar. Aqui não tem. Só um pincel também, que não marque muito, né? Macio. Macio. Ó, apliquei. O ideal é duas de mãos. Então, eu aplico, aguardo a secagem e aplico mais uma. E daí, ele já tá pronto pra flocar. E seca rápido. Seca rápido. Como eu sei que ele está seco? Ele está seco quando ele fica incolor, porque ele é esbranquiçado quando eu aplico. Então, aí ele tá com brilho e não dá. Isso. Aí aqui, ó, ele já está sequinho. Ó, você tá vendo que ele tá colando. Uhum. E ele já tá pronto pra aplicação. É bem importante a gente proteger a mesa, porque ele é um pozinho, pra gente poder guardar o que sobra. Uhum. E o processo é muito simples. Pozinho. Ó. E com a mão. Com a mão. Com a mão. Pode pressionar. Eu falei, ela vai soprar? Não. Vai espalhar pra lá e pra cá? Não tem sujeira, não faz aquela névoa. Tá? Ó, ele absorve bem. Nunca pensei que fosse como... A gente recomenda que depois da aplicação, deixar umas 24 horas, 48, descansando um pouquinho, pra que a cola faça todo o processo de cura, de adesivagem. Depois disso, é só tirar o excesso e tá pronto. Você pode vender, você pode usar, você pode presentear, decorar sua casa aí. Pra interior de caixa, ele é muito interessante. E a última dica aqui é do reaproveitamento, né? Tudo que sobra, ó. Tudo que sobra, nós guardamos e não temos perda. Olha isso, é bom demais. Falamos de economia hoje aqui, falamos de ideias interessantes. Bacana, né? Thaís, arrasou. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Eu que tô feliz. E a gente fica assim, muito feliz em receber os artesanatos interessantes, criativos. E continuando aqui o nosso programa, nós temos uma ideia de decoração muito legal. São duas peças, né, que nós temos aqui e a Carmen colocou arroz e feijão. Tem gente que fala assim, ah, trai prosperidade, pra não faltar alimento em casa. Mas seja lá o que for, é uma peça que você faz em crochê. E crochê endurecido, que é a marca registrada de Carmen Freire. Gostou dessa peça? E é uma decoração pra cozinha, né? Também vai ficar bonito na parede pendurada. Bom, pra fazer esse... É uma concha decorativa. É concha e uma colher, né? É, uma colher. Uma concha de feijão e uma colher de arroz. Eu vou fazer um pontinho, ó, aqui, que é pra fazer uma correntinha. Ó, puxei uma correntinha. Deu pra ver? E fiz uma correntinha. Aí dentro desta única corrente aqui, eu vou fazer 15 pontos altos. Então, meu ponto, eu começo a corrente bem alta, dentro, ó. Tirei. Tirei um. E agora eu tiro os dois. E vou fazer 15 pontos altos. Agora, o ponto alto normal, ó. Uma volta. E vou fazendo 15 pontos altos aqui dentro, tá? Eu já trouxe os 15 pontos altos prontos aqui, pra vocês verem. Ó, 15 pontos aqui. Depois eu vou fazer 30 pontos, porque eu vou fazendo assim, ó, dois pontos no mesmo espaço. Ah, então... Pontos altos. São 15, a cada um você faz dois e fica com 30 na segunda carreira. Aí, 30 pontos, isso, tá? Entendi. Então, no mesmo espaço, dois pontos altos, então vai totalizar 30, que vai ficar desta maneira. Agora, eu vou seguir só com pontos altos. Então, vai ser... Pra fazer a colher do arroz, é uma volta só de pontos altos, ó. Assim. Tá? Uma volta só. Pra fazer a concha, aí eu acrescento mais três voltas de ponto alto, sem aumento nenhum. Porque a concha, ela é mais funda. Vai ficar desta maneira. Então, ó. Aqui eu tenho 15, 30. Aí, vou seguir com 30 pontos, tá? Sendo quatro voltas de ponto alto. Pra finalizar, uma volta de ponto baixo. Aí, aqui já tá a concha. Pra fazer o cabo da concha, ó. Cabo que fala, Rita. Cabo. Tá certo? Tá certo? Você sabe que eu sou paraibana, né? Então... Ó. Aí, eu vou fazer 30 correntes, tá? E 30 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o pontinho baixo aqui, ó. De um lado e 30 do outro lado. Então, eu fiz 30 deste lado da corrente. E agora, eu fiz 30 do outro lado da corrente. Então, ficou 60 pontos baixos, né? Em volta da corrente toda. Porque eu fiz 30 de um lado e 30 do outro. Pra finalizar aqui, ó. Eu faço seis correntinhas. Prende aqui. Pronto. Tá pronto o cabo que vai ficar desta forma. Agora, a gente vai aprender a endurecer. Tá vendo como tá rapidinho isso aqui? Também. É muito rápido de fazer. E eu achei muito legal uma ideia fácil de vender. Isso daqui. É uma peça pequenininha. Aqui você... Nós paramos na parte... Aqui você fez um e pula um? Não, não pula nada. Aqui é o encontro, né? Ah, entendi. Não pula nada. Então, no encontro é que você faz. É isso que eu queria entender. Você quer entender o encontro aqui? Não, não. Agora eu entendi. Porque nós não mostramos no detalhe. Agora a gente tá mostrando. Tenho certeza que o pessoal de casa entendeu. Então, foi aqui, ó. 15, 30 e depois eu só segui por 4 voltas com ponto alto. Tá. E finalizou com ponto baixo. Como você não dá aumento nenhum, ele acaba subindo e tomando a concha. Subindo normal, é. Aí, ó, eu vou fazer... Passar o endurece com a mão. Tá? Não precisa ser muito durinho a concha, porque o feijão já vai deixar ela mais... Bem estruturada, né? Bem estruturada. Isso mesmo, tá? Mas se a gente quer bem durinha, aí tem que passar dos dois lados. É o lado de dentro e o lado de fora, ó. Pra ficar bem durinha. Pra ter certeza que vai, tá? Isso. Aí você esfrega, fica tipo uma massinha e pronto. Agora, pra modelar ela. Ó. Pra modelar, você vai fazer isso. Uma sacolinha plástica. E já vai dar o formato da concha. Ó. Pronto. Deixou secar. Tá vendo, ó. Deixou secar, já tá pronta. E aqui, a gente também vai passar o endurece e deixa secar retinho. Ó. Também não tô passando um monte que não há necessidade, ó. Porque esse aqui, ele fica mais maleável. Deixou secar? Vai ficar assim como tá esse. Eu vou tirar esse daqui já, tá? Que já viu como é, né? Aí vai ficar desta maneira. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa parte, prendi aqui com um pontinho. Eu peguei essa agulha, ó. Fui pra lá, voltei e dei um nozinho. Agora, se você quiser também colar com cola branca, pode. Você coloca cola branca aqui e deixa assim, ó. Pra secar, tá? Agora, o segredo do feijão aqui dentro. Ó. Ui, até secou de tanto tempo que eu fiquei aqui esperando. Secou rápido, Rita. Ô, Rita. Mas o que você colocou aqui? O pessoal vai fazer em casa com mais calma. Tá bom, gente, ó. Eu coloquei cola branca e o feijão, né? Aí misturei tudo. E aí eu preenchi tudo aqui com o feijão. Ok, né? Só que eu esqueci e ele já secou. Ela quis adiantar. Eu quis adiantar. O pessoal acha que isso acontece só em casa? Não, senhora. Acontece aqui conosco também no Arte Brasil. Com o Arte Brasil. É na minha colher. Aí depois, o que que eu fiz? Aí você pendura essa colher. Ela já tá decorada aqui, ó. Olha a festa que é esse programa, gente. É uma delícia isso. Aí, bom, depois de pronto, eu vim com o impermeabilizante e molhei bem com o impermeabilizante o nosso feijão, que é pra ele se manter sempre assim. Você viu que tá brilhoso? Protegido. Além da cola, tá protegido com o impermeabilizante. Com o impermeabilizante. Deu uma sujeirinha, dá até pra lavar. Dá até pra lavar. E é isso que dá pra fazer também com o crochê. Porque se você usar a técnica do crochê endurecido e depois passar o impermeabilizante, você pode decorar as peças da sua cozinha, colocar uma mesa completa pra suportar aí as travessas e deixar sua mesa linda. E onde você aprende isso? Claro que com Carmen Freire, nesse curso em DVD, tudo aqui é um kit de feijoada maravilhoso com a técnica do crochê endurecido. Tem, claro que tem o churrasco também. Sabe onde tá o churrasco? Aqui na apostila. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a capa pra vocês, mas quero mostrar que além da feijoada que está no DVD, tem todas as dicas também aqui nessa apostila, mais um kit festa e mais esse kit aqui, olha, que é o churrasco pra colocar prato, talheres, guardanapos. Tá tudo aqui, olha, a técnica de crochê endurecido com Carmen Freire. E nesse kit vem também os barbantes, um colorido, né, são cones de barbante e também um cru pra você produzir as peças igualzinho a Carmen Freire. E vem até as agulhas, o pincel pra você fazer a aplicação da sua resina impermeabilizante e seis potes, seis potes da resina endurece, que é essa resina maravilhosa que toda crocheteira deveria ter em casa. Porque muitas vezes vem a criatividade quando você vai ver, ai, se eu tivesse a resina, então não passa por isso. Já compra, deixa aí na sua casa pra você usar. E olha só, vem quatro, quatro impermeabilizantes pro seu crochê. Então ligue agora no 0800-265-555 ou vitrine-do-artesanato.com.br Aproveite pra pedir, pagar parceladinho, receber aí na sua casa e fazer muitas peças. Só aqui nesse kit você já consegue fazer o kit de feijoada. Mas se você quiser fazer o de churrasco, o de festa também dá, porque tá tudo aqui, olha. Perfeito, ligue agora 0800-265-555 ou vitrine-do-artesanato.com.br E aí vai aprender com a Carmen Freire. Vai levar a Carmen Freire pra casa pra ela poder ensinar você aí na sua casa fazer esses kits de festa. Minha querida, é sempre bom ter você aqui, viu? Beijo, obrigada, tô feliz. Eu também tô feliz. Feliz demais, feliz de ter você sempre aqui acompanhando o programa Arte Brasil. E pra você que acompanha o Arte Brasil pela Rede Século XXI, fica sempre aquele convite maravilhoso. Você pode entrar em contato conosco, acompanhar o programa Arte Brasil, mas acompanhar toda a programação da Rede Século XXI, que tem conteúdo evangelizador, educativo. Eu gosto de dizer isso porque tem toda uma preocupação da equipe da Rede Século XXI pra que toda a família possa assistir a qualquer hora do dia ou da noite. Então nada é proibido, tudo é evangelizador, tudo é entretenimento e educação. Então aproveite a Rede Século XXI e acompanhe todos os programas. E aproveite também para ajudar a manter toda essa programação no ar. Fazer TV não é barato, eu já disse isso aqui. E repito, precisamos da sua ajuda. Então faça o seguinte, dá uma ligadinha lá no 1938719620. Fala assim, olha, como eu posso fazer pra ajudar a Rede Século XXI e a Associação do Senhor Jesus? Ah, você pode se tornar um novo sócio. O que eu tenho que fazer pra ser um novo sócio? Aí a pessoa vai te dar toda a orientação e você vai fazer parte dessa grande família e associação do Senhor Jesus. E se você quiser ligar no 0800-777-0021, o pessoal vai te dar a mesma atenção. E ao tornar-se um sócio, você recebe mensalmente uma revista de conteúdo evangelizador, que é a Revista Brasil Cristão. E, claro, vai poder acompanhar sempre e ter a certeza que você é um evangelizador junto conosco. Então tá aí, passei os telefones. Agora vamos esperar você fazer parte dessa grande família, aceitando o convite pra ser um novo sócio. Obrigada a você que acompanhou o programa aqui pela Rede Século XXI. Um beijo grande e até o próximo Arte Brasil. Deus te abençoe.